Três incêndios foram registrados hoje aqui na capital e olha, preciso redobrar os cuidados nesse período de calor. Márcia Azevedo. Mariano, o número de incêndios registrados pelo Corpo de Bombeiro este ano, no período de janeiro e fevereiro, foi menor do que no mesmo período do ano passado, que foram 100 casos e esse ano, nos dois primeiros meses, 79. Mas para você ter uma ideia, com a chegada do período de maior calor na região, a tendência que essas ocorrências aumentem. Hoje, para você ter uma ideia, três casos independentes. Um foi um veículo logo cedo ali na bola da SUFRAMA, pegou fogo, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas chegou lá o carro já tinha todo consumido em chamas. Logo depois eles foram atender uma ocorrência na Avenida Laguna, no Lírio do Vale, numa lanchonete, possivelmente uma fritadeira superaqueceu e causou incêndio. Lá também os bombeiros chegaram, as pessoas que trabalhavam no local já haviam contido as chamas. E o último caso aconteceu na Zona Leste, no Jorge Teixeira, onde provavelmente, isso quem vai dizer realmente é uma perícia técnica, mas provavelmente o incêndio foi causado por um morador que estava sob o efeito de bebida alcoólica. Lá foi perda total da residência. Então a gente pede sempre que as pessoas, antes de sair de casa ou fazer qualquer coisa, mesmo na padaria, desligar aquela panela que ficou no fogo, desligar o aparelho que ficou ligado, nem que ele demore, ah, vou ali rapidinho e volto. Mas esse simples esquecimento, infelizmente, causa aí o que a gente viu aí, alguns sinistros. Você tem um aparelho que funciona 110 e realmente, às vezes, ele recebe uma sobrecarga de 90 watts por watts e isso aí, sobrecarrega o aparelho e causa essa tensão maior e vai aquecendo e acaba que acontecendo, né, esses sinistros aí que, infelizmente, às vezes, não é culpa nem do, às vezes, do ser humano, mas por conta da própria nossa escassez, né, de ter uma energia com qualidade. Tá aí, Tenente Elias Neto, muito obrigado pelas informações. É isso, Mariana. Então, com a chegada desse período mais quente, não custa nada tomar cuidado, se precaver em casa, uma tomada para cada aparelho para evitar problemas e aí ter que acabar chamando o Corpo de Bombeiros num momento de desespero e aí acaba com o risco de perder tudo em casa. Eu volto com você. Obrigada, Márcia. A gente volta a falar da Sexta-feira da Paixão. Os fiéis católicos se reuniram na procissão do Senhor Morto, que saiu do Santuário de Fátima, na Praça 14, até a Catedral, no centro de Manaus. Ainda no Santuário de Fátima, a encenação dos últimos minutos de vida de Jesus Cristo. Em seguida, o corpo do Filho de Deus foi preparado para a procissão do Senhor Morto. Dom Sérgio Castriani participou de toda a caminhada. O amor é mais forte do que a morte. O amor vencerá um dia. Em mais um ato de fé, os fiéis católicos meditaram as sete doras de Maria e rezaram o texto da Divina Misericórdia aqui pelas ruas do bairro. Se nós estamos aqui é por todo o sacrifício que ele teve na cruz por nós. Os fiéis católicos seguiram até a Catedral Metropolitana de Manaus, onde uma missa foi celebrada. A polícia militar não informou quantas pessoas participaram da procissão. E o musical Paixão de Cristo reuniu duas mil pessoas nesta quinta-feira na Igreja Presbiteriana de Manaus. Antes de começar o musical, a impressão que o público tinha era de estar na época de Jesus, dois mil anos atrás. Muito parecido com aquela época em que Jesus viveu, né? Todos os personagens, muito bonito. O início do musical fala da criação do mundo, quando Deus faz o homem. E também a introdução do pecado simbolizado pela serpente. É um trabalho que envolve tanto técnica como emoção, trazer de volta essa história que mudou o mundo, né? Ainda mais porque nós temos que colocar toda uma expressão, todo um sentimento, tanto de amor entre Adão e Eva, como também de tristeza e dor depois que o pecado entra no mundo. Em seguida, as cenas especiais em que Jesus Cristo aparece... O ensinamento do Evangelho, a oração do Pai Nosso com a participação do coral. E também o momento em que Jesus faz milagres. Durante uma tempestade no lago de Genezaré, ele impede que o barco com os discípulos naufrague, acalmando a tempestade. Quem interpreta o papel é o Dan Carvalho. Ele diz que o maior desafio da atuação dele é transmitir o sentido espiritual para o público. Esse Jesus que a gente fala na peça, nada mais é do que o criador de todas as coisas. Jesus Cristo, o Deus eterno, 100% Deus e se fez 100% homem. O espetáculo conta com mais de 900 voluntários. A preparação começou o ano passado. Desde setembro do ano passado, a gente já está se preparando. Então as pessoas vêm para cá agora, depois de muito tempo de trabalho, para quê? Para ouvir a mensagem da paixão de Jesus nesse momento de Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Em todas as apresentações, cerca de 2 mil pessoas comparecem. E todos os anos é uma nova experiência para quem assiste e quem vem pela primeira vez. Sempre nos traz emoção. É um momento muito especial para todos e eu creio que para todos que estão aqui também pela primeira vez vai ser muito importante. Se você também quer conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa, o musical Paixão de Cristo é realizado na Igreja Presbiteriana, na zona centro-oeste de Manaus. As apresentações encerram no dia 7 de abril. A entrada é gratuita. O Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto